Hello, amigas, tudo bem? Hoje eu tô aqui na Renner, consegui chegar cedinho com a loja fechada e hoje eu vou fazer um tour, mas um tour não só por novidades. O meu foco hoje é mostrar pra vocês os saldos, que eu sei que é algo que vocês estão querendo e a gente sempre gosta de ver, né, se tem alguma diferença na loja, pro site, né, da loja pro site, do site pra loja que às vezes isso pode acontecer, gente, a gente sabe que é normal, mas eu vou mostrar hoje os principais saldos que tem aqui na loja lembrando que também saldo é questão de oportunidade, né, gente, a gente chegar na loja, ter o que a gente quer no nosso tamanho ou entrar no aplicativo e ter o que a gente quer no nosso tamanho. Então eu vou mostrar hoje pra vocês, o nosso cupom, ele acumula com saldos também no aplicativo, então aproveitem e é sem valor mínimo, né, você coloca lá no campo cupom Erika no app, no aplicativo da Renner e aí você ganha desconto sem valor mínimo em peças de preço cheio e também saldos. Eu já vou começar com isso daqui, gente, com tênis, porque eu vi que tem uns, assim, que estão com preço maravilhoso inclusive tem um aqui que eu tenho, gente, ele tá com uma remarcação maravilhosa, tomara que no app também esteja assim Ó, esse daqui azulzinho, ele é super fofo, basiquinho, ó, branco com azul e ele tá remarcado, gente, pra R$ 59,90 Olha só esse preço, gente, maravilhoso. Geralmente esses tênis custam uma média aí de R$ 100,00, R$ 120,00 então ele tá mais ou menos aí com 50% de desconto. Aqui embaixo tem esses aqui, nessa modelagem mais esportiva ó, também remarcado pra R$ 59,90, gente, lindíssimo, maravilhoso. O que eu achar no aplicativo e tiver por lá, né, que eu tô vendo aqui Eu vou deixar link hoje aqui pra vocês, tá, gente, que realmente tá uma remarcação maravilhosa Esse aqui de baixo, mas baixinho, ó, super basicão, aquele estilo pra combinar com tudo Vamos ver se ele tá com preço, né, gente? Ó, R$ 59,90 também, gente, eu tô chocada com esse preço, de verdade Esse daqui que eu falei que eu tenho, ó, ele é maravilhoso, vocês já devem ter visto em vários looks do dia Ele tá remarcado pra R$ 99,90. Ele é... ele era tipo R$ 159,90, alguma coisa assim E tá com uma remarcação maravilhosa. Além de tudo, gente, ele é um tênis que é muito confortável Ele é levinho, apesar de ser robusto, ele é leve e confortabilíssimo Confortabilíssimo? Existe essa palavra? Não sei, eu sei que ele é muito confortável, gente Ó, esse daqui também é uma graça e aí puxado pros tons neutros também, que você vai combinar com tudo Ele tem uma modelagem, assim, mais tradicional, sabe? Ele é diferente, ele não é aquele tênis muito bruto Então você consegue combinar, assim, com muita coisa, ó, vamos ver se tá com preço também, ó Remarcado pra R$ 59,90, gente, eu tô muito chocada com o preço desses tênis Aí aqui, nessa parte de frente, tem algumas sandálias, mas basicamente, gente, os saldos aqui na parte de sapatos Eles estão só nos tênis, não tem mais muita sandália, muita opção, assim, de sapatos abertos no saldo, tá? Mas vamos ver o preço desses aqui, ó Rasteirinha dourada com pedras R$ 59,90 Basiquinha também, achei até bem arrumadinha, sabe? Pra você usar com vestidão, assim, vai ficar bem legal Essa daqui, ela é do início da coleção, tá? Remarcada pra R$ 59,90, gente, eu tô chocada Ela é muito bonita, assim, preto e branco, combina com tudo E acaba que essas listras trazem também um toque de estilo, sabe? Deixa a peça mais moderna E R$ 59,90, gente, muito bom esse preço Essa daqui também, ó Ah não, essa daqui, ó, já lisinha, ela já tá remarcada pra R$ 99,90 Mas é o estilo, é... é mesmo o modelo, né? E R$ 99,90 deve ser porque é mais neutrinha Mas a outra também listradinha, gente, achei maravilhosa Saldos em bolsas Vamos ver o que que tá rolando aqui O que que está remarcado Lembrando que sempre tem peças que, às vezes, estão mais baratas no aplicativo do que na loja, tá, gente? Então, acho que vale a pena conferir Aqui a gente tem umas bem basiquinhas, ó Essa daqui, que ela é um tecido, tipo, tactel, sabe? Ela tá remarcada para R$ 59,90 E aí tem ela nesse tom aqui, vinho E tem também a pretinha As duas estão no mesmo... Ah não, ó, a preta tá R$ 79,90 E a vinho R$ 59,90 Então, isso pode variar também, tá, gente? Às vezes é o mesmo modelo, mas muda a cor e aí o desconto é diferente Essa rosa aqui, ó, com alça de corrente Tá remarcada para R$ 99,90 Ela já é aquele material de PU, né? Aquele couro fake E é bem bonitinho Tamanho pequeno Talvez não caiba um celular, tá? Aqui, ó, tem esse estilo aqui, né? Que é aquela bolsa para carregar celular Remarcada para R$ 59,90 É estilo carteira, né? Na verdade, é uma carteira aqui, ó Com alça E aí, se você quiser usar ela só como carteira Ok, é só tirar aqui, ó Que dá Mas é interessante, né? Esse formato, gente Eu não vejo muito Mas que é interessante, é, né? E é bem espaçosa, ó Bolsinho aqui na frente Para celular E o bolsinho para guardar documento Cartão Bem legal Essa daqui remarcada para R$ 99,90 Ela tem essa alça aqui Neon E também, ó Com acabamento meio de corda, né? Diferente E é aquele estilo baguete, tá? R$ 99,90 Nessa parte aqui da frente Eu imagino que Tenham diferentes, assim Ó, essa daqui eu achei legal E achei que tá valendo a pena, gente Essa com franja de strass Ela é bem bonita, assim Para uma ocasião especial, sabe? Ó, ela tem essa franjona aqui de strass Remarcada para R$ 99,90, gente É aquele estilo mais compridinha, ó Tá vendo? Aí se abre assim Ó, cabe celular Porque ela é grande Cabe o necessário, sabe? Uma carteirinha pequena O cartão, o documento Essa preta aqui, ó Que eu acho linda, gente Ela tem esse detalhe aqui na lateral De argolas E é aquele estilo mais basiquinho, ó R$ 99,90 Ela era R$ 59,90 Então está com mega desconto Vocês lembram dessa daqui? Essa daqui ela A Rene relançou em várias cores Inclusive aí É, no início da coleção E aí aqui tem essa rosinha, ó Vamos ver para quanto Que ela foi remarcada R$ 79,90 Única que sobrou aqui, viu, gente? Essa bolsinha é muito fofa Eu adoro o modelo dela Talvez eu não compraria assim no rosa Mas outra cor Eu acho super interessante Essa daqui De mão Com alcinha de corrente, ó Vamos ver o preço Ah, essa daqui não está Com um preço de remarcado Mas se está aqui Deve estar com alguma remarcação, né, gente? Ela é fofa, ó Bem basiquinha também Para combinar com tudo Esse estilo aqui, ó Estilo baguete Ela é com alcinha de mão Não sei se ela vem em outra alça Um estilo mais basicão Mas também uma peça que eu acho que Traz um toque de estilo interessante, ó R$ 79,90 Achei mais um expositor aqui Com mais algumas bolsas remarcadas Essa de strass Gente, essa bolsa foi um surto em 2024, né? Surto que eu falo no sentido de, ó Lançou em todas as lojas E todo mundo queria uma bolsa dessa de strass Agora, para 2024 Continua, tá? Essa moda de brilho de strass Isso vai permanecer Então, se você ainda tiver a oportunidade De comprar uma peça assim Com desconto, eu acho super válido Ela tá remarcada para R$ 99,90 Tem essa daqui de baixo também, ó Com essa tela de strass Também remarcada para R$ 99,90 Agora sim, você me diz aqui, ó Gente Qual das duas vocês escolheriam? A rosa ou a preta? Em questão, assim, de acabamento, né? Estrutura da bolsa Essa pretinha, gente Tá valendo muito mais a pena E, ó O mesmo preço Confesso para vocês que essa daqui R$ 99,90 Eu não compraria não Mas a pretinha eu compraria sim Acho que desconto Tamara E ela é muito bonita Muito bem acabada Tem essa daqui, ó Ela é off-white Aí tem esse tecido Esse acabamento texturizado, né? Aí você pode carregar assim De mãozinha Ou na corrente Ela tá remarcada para R$ 99,90, gente Olha o preço que ela era R$ 159,90 Super fofa Chegamos agora, ó Saldos aqui no vestuário Então vamos passar por essas araras aqui Vamos ver como que estão essas remarcações Já vamos começar aqui Com essa de oncinha Que eu adorei, gente Amo animal print Acho que é uma estampa Que nunca sai de moda Essa daqui tá fofa e delicada, ó Vocês vêm que na estampa Tem uns coraçõezinhos? Achei muito legal, ó Ela tá remarcada para R$ 79,90 Achei o preço interessante Aí tem essa aqui do lado, ó Que aparentemente é o mesmo modelo, né? Acho que é isso Só muda a estampa, ó Também R$ 79,90 Então acredito eu, ó Pela lógica aqui tudo Nessa arara vai estar R$ 79,90 Vamos só conferir o que que tem, ó Mais uma blusa super fofa, ó Nesse tom de verde Que tá super em alta para 2024 E aí ela tem fechamento com botões R$ 79,90 Essa outra aqui também lindíssima Nesse lima, ó Pro verão Eu acho que fica maravilhoso Não só pro verão, né? Mas assim, é uma cor vibrante Então traz esse feeling de verão, ó Ela tá também, ó Vamos ver pela lógica aqui, né, gente? R$ 79,90 é isso? É isso mesmo, ó R$ 79,90 Aí agora tem essa arara aqui Cheia de jeans Gente, jaquetas jeans remarcadas Vamos ver o que que tem Já começa aqui, ó Nessa off-white Que está remarcada para R$ 139,90 Essas jaquetas aqui Eu acho que elas eram no mínimo, assim, uns R$ 200,00, tá? Então realmente uma remarcação muito boa Essa daqui, ó Você vê que é sorte mesmo Tem P, tem P, só tem P, tá? Então é coisa de você achar realmente O que você gosta no seu tamanho É oportunidade Saldo é isso Aqui, ó Quanto ela era? R$ 239,90, gente Por quê? Porque esse modelo aqui da branca É o mesmo do jeans, tá? Então dá pra ter essa base aí de preço Aí aqui ao lado Tem essa jaqueta com essas aplicações aqui de flores, ó Que você consegue tirar, inclusive E ela tá remarcada também pra R$ 139,90 Eu lembro que essa jaqueta aqui Eu cheguei a experimentar ela em um provador, sabe? Eu achei interessante justamente isso daqui, ó Que você consegue tirar, sabe? Pra quem não gosta da flora Até se você quiser colocar em outras peças também Você pode fazer esse joguinho E aí aqui Blazer Ó, eu sei que vocês gostam de blazer, né, gente? Ó, eu vou mostrar o preço pra vocês Remarcado de R$ 359,00 por R$ 199,90, gente Um blazer básico preto Ele tem a modelagem mais alongada, tá? E tem esses botões dourados aqui Que são botões fake Porque, na verdade, ó O fechamento tá aqui, ó Ó, nesse encaixe, gente Ele é maravilhoso da Collection E aí, vamos ver os tamanhos que tem, ó 40 44 38 38 42 Aparentemente Acho que essa grade aqui tá até bem completa, viu? Mas olha, mega desconto Esse daqui é um blazer em viscolinho, ó Mais levinho Perfeito pra o verão Nesse tom de bege, né? Que é bem neutrinho pra combinar com tudo R$ 159,90 Gente, queria saber quanto que ele era Nossa, bate essa curiosidade, né? Mas eu imagino que ele era no mínimo aí Um de R$ 239,00 Sabe? Acho que era mais ou menos isso Aqui atrás tem um outro bege Com tecido mais texturizado E marcado pra R$ 159,90 Esse daqui só tem dois Aí tem o cinza também ali atrás de base Por R$ 159,90 também E tem outro modelo aqui, ó De blazer preto, gente Remarcado Olha só Olha isso Olha quanto ele era R$ 359,90 Ele está agora R$ 199,90 Gente, são R$ 160,00 de desconto Né? Maravilhoso Ele também é mais básico, ó Esse daqui ele não é aquele modelo alongado Como o outro É um modelo mais tradicional É mais acinturadinho E tem também, ó Os botões Só que nesse tom, assim De botão mais escuro, né? Como um prato envelhecido E aquele basicão aí de blazer Esse dourado aqui Ai, gente Vocês lembram dele? Quando lançou, menino Isso aqui foi um estouro Todo mundo experimentando Todo mundo querendo ver esse blazer de perto Ele é um blazer em PU Nosso couro fake, né? E aí ele é dourado, ó Beige com esse acabamento acetinado dourado Bem interessante, né? Mas óbvio É o tipo de peça Que não é todo mundo que vai usar Porque é mais diferente Talvez não combine com tudo Que a gente tem no armário Então acaba sendo um pouco mais restrito, ó Mas ele tá remarcado pra 199,90, gente Era 379 Olha isso Eu gosto quando a etiqueta tá assim Porque a gente consegue ter uma real noção De como está o desconto Quanto que ele desceu, né? E aí a gente vê se realmente vale a pena ou não Aí aqui na frente, ó Tem mais um blazer Com esse detalhe aqui, ó Em branco Remarcado por 199,90 E aqui atrás, gente Esse blazer aqui com brilho Olha que lindo Blazer de paetê Peça super especial Aquele tipo de peça que a gente tem no armário pra sempre, né? A gente não vai usar com a frequência de uma peça mais básica Como uma jaqueta jeans Mas é o tipo de peça que a gente vai usar em algum momento Ó, remarcado pra 259,90, gente Eu vou dar uma louca aqui agora Eu vou tentar arrancar essa etiqueta aqui, gente Pra gente ver quanto que vai ficar Me ajudem Ai, olha Eu acho que era 359, gente Era isso De 359 por 259,90 Então temos aí 100,00 de desconto Isso aqui tudo é calça no saldo Gente, tem bastante calça, ó Bastante jeans Na verdade tem até saia aqui, ó Saia longa Jeans Talvez assim a gente não vai conseguir ter muita noção, né? No cabide, ó Remarcada pra 119,90 Ela era 199,90 Vamos ver esse jeans aqui, ó Wide leg Cintura alta Com essa lateral aqui Com esse fio de strass Remarcada pra 119,90 Ó, tem bastante tamanho 38, 42 40 E 44 46 Bastante opção, ó E aí aqui Tem essa outra jeans Que ela tem esse botãozinho de coração Olha que fofo, gente Reta Cintura alta Remarcada pra 99,90 Ó Gostei desse preço aqui, ó E é um jeans bem básico, olha Um jeans basiquinho Com uma abertura aqui na barra Então achei o preço mara 99,90 Acho válido Essa calça cinza aqui, gente Eu tenho ela Inclusive Eu usei ela essa semana E aí eu vi no app Que ela estava remarcada Ela tem um acabamento aqui, ó Metalizado E é um acabamento diferente, sabe? É uma textura que não... É um jeans Mas é como se ele tivesse passado aqui Pra uma pintura O que é, na verdade, né? Eu esqueci o nome desse acabamento Mas tem um nome específico A remarcada pra 119,90 Ela era 199,90 E no app ela tá esse mesmo valor, tá, gente? Como falei Eu coloquei o link lá no Instagram Essa semana E aí tava com esse mesmo valor Então, ó Você ainda compra no app Remarcada Ainda tem mais desconto Com o meu cupom E aí é válido, né? Quem não gosta de desconto? Vamos pra esse lado aqui, ó Ó, vestidinho jeans, gente Ó, deixa eu mostrar aqui Pra vocês Remarcado pra 119,90 Aquele modelo mais basiquinho Fica mais soltinho, sabe? 119,90 E tem vários tamanhos, ó Bastante numeração dele E bastante quantidade Eu tô aqui na loja do Shopping Morumbi Uma loja grande Também bastante movimentada Aqui, ó Já são muitas blusas Camisas, sabe? Nesse estilo mais formal Vou tentar mostrar algumas aqui pra vocês Essa daqui eu lembro Quando lançou Ela tá remarcada, ó Pra 119,90 Eu acho que ela era 199,90 Alguma coisa assim Aqui tem essa Mais estilo batinha, ó Com esse tecido texturizado Remarcada pra 99,90 E aí ela tem esse detalhe aqui, ó Com essa amarração Pra cá Deixa eu ver o que me chama Ah, gente Eu vou ver essa daqui Porque essa daqui Ai, meu Deus Ó, gente Eu tô destruindo a loja aqui Essa daqui lançou recentemente, gente Essa daqui foi da coleção agora De final de ano E já tá remarcada, ó 119,90 Menina Ela é linda Olha isso aqui Olha o brilho dela Olha o acabamento Esse tecido aqui É bonito demais, gente Também é uma peça Pra você usar Uma ocasião especial Super elegante E com um preço mara Ela deve tá com certeza Também remarcada no app, gente Deem uma olhada, tá? Porque aí você ganha mais desconto Quando bota lá o meu cupom Essa daqui Ela também é de coleção Recente, ó Ela tem um acabamento Tipo um tie-dye, né E ela tem tecido acetinado, gente Outra que é super elegante, ó A leveza desse tecido Bem, bem bonita Ela tá remarcada também Pra 119,90 Eu imagino que todas essas blusas Essas camisas Estejam nessa faixa de preço Vamos ver essa daqui, ó Ah, essa já tá um pouquinho mais barata 99,90 Com essa estampa aqui de tigrinhos Uma manga bufante E esses tigrinhos aqui Que olha só Que bonitinho de perto, gente Ela tem coraçõezinhos, ó Um tigre de coraçõezinhos Fofa, né? E tem poucas unidades Nessa daqui, ó Só tem tamanho grande Deve ter acabado rápido Não, não Tem um M aqui, ó Essa de florzinha aqui Vamos ver Ela é filha única Única que sobrou aqui Quero só ver o precinho delas Ah, tô sem preço Não saberemos hoje Por quanto que ela está remarcada Infelizmente Mas vamos nessa daqui, ó Branquinha, basiquinha Com esses babados aqui Super fofos, ó Com bordado 119,90 Tipo de peça clássica, né, gente? Que vale a pena ter no armário Pra quem tem esse estilo E aí é uma peça que você sempre vai usar Porque é branco Combina com tudo, né? E aí você tem uma camisa Então, enquanto tá com desconto É melhor ainda Aqui, ó Vamos ver essa vermelha Uma camisa básica Vermelha Não tão básica Que ela tem alguns detalhes Mas, ó 99,90 Gente, tem muita coisa Vocês não têm ideia, tá? Tem muita remarcação Vamos ver um pouquinho de shortinho Né? Só pra gente mudar um pouquinho Daqui a pouco vai ligar o som da loja E vocês já viram, ó Shortinho branco Com strass Remarcado Pra 79,90 Esse daqui Vocês viram? No último provador Que eu falei desse short Gente, que olha Não vestiu bem não, amiga Eu vou te falar Porque eu não vou enganar vocês, ó Ele tá 99,90 E aí falaram do tamanho dele Ah, Erika Era o tamanho Eu também fiquei em dúvida No vídeo sobre o tamanho Mas Eu não Sinceramente Eu não acho Que seja o tamanho Sabe? Tanto que ele mal lançou E já tá remarcado, gente Então Alguma coisa tem Esse daqui Esse é super bonito Eu não cheguei a experimentar Mas é um lançamento recente Também lançou agora No final do ano Esse, ó De 159,90 Remarcado Para 119,90 Maravilhoso, gente Eu acho ele muito fofo, né? Que ele tem esse lese aqui Em formato de sol Achei muito bonito Diferente Isso aqui também é muito bom, gente Basiquinhas, tá? Que a gente sempre deve ter no armário São opções pra o dia a dia Às vezes a gente quer combinar Precisa de uma peça lisa E todas essas aqui, ó São o mesmo modelo Você vê que tem várias cores Remarcada para 19,90, ó 50% de desconto nela E essas daqui também estão remarcadas No aplicativo, tá? Então deem uma olhada Que aí, como eu falei Você tem mais desconto Colocando lá o cupom Erika No app E você vai Ter as basiquinhas assim Maravilhosas No site No aplicativo Tem mais cores, tá? Então aproveitem Esse blazer aqui Vocês lembram que lançou No final de ano Coleção de final de ano Também, ó Tá 2,99 Mas vamos ver Ih, não tem Vai ter uma peça Uma etiqueta mesmo Pra me falar Qual é o saldo dele Não tem, gente Queria saber Pra quanto que ele foi remarcado Poxa vida Chateada Esses aqui também, ó Blazer próprio De 239,90 Também sem etiqueta De remarcação Ai, não, gente Vamos pra outro corredor Outro corredor, não Outra arara Não vamos perder tempo aqui Ah, essa camisa aqui, gente Também, ó Lançamento de verão Tem ela laranja Ela é legal Porque tem esse bolsinho aqui, ó Com miçanguinha E o botão também Cheguei a mostrar até Pra vocês no tour Que eu fiz no Rio Ó, remarcada Para 119,90 E aí tem ela No laranja E tem no verde também Gente Ela é linda demais Vale a pena E se eu não me engano Ela também tá no app Com essa remarcação, tá Então Aproveitem Porque realmente Tá muito bom o preço Aqui tem mais umas jaquetas, ó Olha essa daqui, gente Que linda Basiquinha Tem ali uma lavagem Ok Que não fica assim Muito Despojadão E aí ela tá remarcada Pra 99,90 Achei maravilhoso Olha, gente Eu acho que ela era 200 e pouco Eu tô tentada Arrancar essa etiqueta aqui Gente, ó Vou arrancar Acompanhe comigo Esse processo aí De arrancar a etiqueta Para ver quanto que ela era Se está valendo de verdade E eu não consegui Porque Saiu o preço Infelizmente Mas eu acho que ela era Uns 200, ó Pelo formato do número Aqui embaixo Né? Érica Detetive em Ação Gente, passou rápido demais O nosso vídeo Fui ver aqui Já tô falando com vocês Há quase meia hora E porque é muita coisa É muito saldo, gente Não tem como passar Despercebida Qualquer pessoa Vai querer dar uma olhadinha E eu quis mostrar Um pouquinho disso Para vocês Porque eu que tô na loja Toda hora Também fico super curiosa Para saber por quanto que tá remarcado Se tá valendo a pena Sabe? Então Acho que consegui passar Um pouquinho Desses saldos Para vocês E eu fico por aqui Infelizmente Tá? Mas a gente se vê no próximo vídeo Semana que vem Tem mais um tour Aqui no canal Vamos ver qual a loja Que eu irei na próxima semana Espero que vocês tenham curtido Passear um pouquinho Comigo aqui na Renner Ver os saldos Vou fazer tour também De novidades Hoje eu foquei só nos saldos Que vocês viram Que tem muita coisa E a gente se vê no próximo Não esqueçam do nosso cupom Pegando no aplicativo da Renner Cupom ERICA No app A gente acumulando Com todos os saldos Então aproveitem Tá bom? Um beijo para vocês Muito obrigada Por me assistir até aqui Por me acompanhar Nesse passeio Foi um prazer Estar aqui com vocês Obrigada pelo carinho De sempre A gente se vê no próximo vídeo Meus amores Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau